Então, muitos canais aí no YouTube que falam sobre o Ford Ka, nenhum deles mostra esse equipamento que eu vou mostrar agora pra vocês, hein? Rapaziada, pra você que vai comprar um Ford Ka, que não viu um dos vídeos ainda que eu falei sobre esse aparelho aqui, não deixe faltar isso nunca no seu Ford Ka. Saiba o porquê, hoje eu vou explicar tudo pra vocês, o que esse aparelho é e o que ele vai fazer pro seu Ford Ka aí. Você que tá pensando em comprar um Ford Ka 2009, o carro desse daqui, ó, então fica ligado nesse vídeo, hein? Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tamo começando mais um vídeo pesado aqui na área, rapaziada, e dessa vez, trazendo mais um conteúdo de valor pra vocês, hein? E você, tá em vista de comprar um Ford Ka 2009? Eu tinha gravado um vídeo há uns tempos atrás sobre esse aparelho aqui, ó, e hoje eu vou explicar um pouco mais sobre ele e o que que isso aqui vai fazer pro seu Ford Ka. Então fica nesse vídeo, já peço pra vocês deixarem um like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe o máximo que vocês puderem pra fortalecer o canal e ajude outras pessoas também que tem. Compartilhe o vídeo o máximo, tamo rumo a 30 mil inscritos, hein, rapaziada? Então, esse daqui é um Ford Ka 2009, pra quem tá interessado em comprar esse carro agora em 2024 ou 2025 pro próximo ano que a gente tá seguindo, esse daqui é um modelinho 2009 1.0. Esse carro aqui a gente já tá há um tempo já com ele, né? Gravei muito vídeo no canal com esse Ford Ka aqui, pra quem não viu aí alguns vídeos essenciais pra você que tá em vista em comprar um carro desse. E há pouco tempo também eu falei sobre esse aparelho aqui, ó, o que que seria esse aparelho? Então eu tô refazendo o conteúdo, né, com mais detalhes pra vocês, vocês que tá curioso, você que vai comprar um Ford Ka, não sabe de algumas coisas. Eu falo pra vocês também pra ficar de olho no meu canal, que tem muito vídeo valioso aí. Então muitos canais aí no YouTube que falam sobre o Ford Ka, nenhum deles mostra esse equipamento que eu vou mostrar agora pra vocês, hein. Então bora lá, muitos vão me perguntar, pô, Gá, mas o que que é esse aparelho que você tá na mão aí, esse plug aí cheio de pino, o que que seria esse aparelho aí, pra que ele serve e o que que vai trazer de útil aí no meu Ford Ka? Assim, rapaziada, também eu falo pra vocês que serve em qualquer tipo de modelo de carro, inclusive no meu Polo ali também serve, vou mostrar pra vocês ele funcionando, como que ele é, vou mostrar pra vocês aí o que que ele vai te proporcionar aí no seu dia a dia. Então bora lá pra um ponto muito importante sobre o Ford Ka 2009. Esse carro aqui é um carrinho muito top pro seu dia a dia, tanto agora em 2024 para 2025 também. Só que muitos não sabem, mas esse carro aqui ele não marca temperatura, ele não tem ali o ponteiro de temperatura, então ele pode tá esquentando e você tá andando com o carro sem saber disso. E esse daí é um problema que pode causar muitas coisas. Um fator que pode causar aí uma dor de cabeça grande pra vocês por parte de aquecimento é a perca do cabeçote, né. Queima de junta de cabeçote, pode ocorrer outras partes aí que pode também danificar. Você vai ter que abrir o cabeçote, vai ter aquela dor de cabeça de tá refazendo ali aquela junta, trocando a junta ou pode acarretar coisas piores. Então é sempre bom ficar ligado em parte de temperatura, né. Então como esse carro não marca, né. Esse daqui é um aparelho que vai solucionar a sua vida no dia a dia. Então esse aparelho aqui veio pra salvar a vida de vocês. O que que ele vai proporcionar? Com esse aparelho aqui ele vai ler toda a parte ali, né, eletrônica do seu carro e vai te passar. Desde consumo, desde temperatura, desde quanto ele tá fazendo na estrada, desde quanto ele tá economizando de combustível. Tudo que você precisa saber. Então esse aparelho aqui você não vai jogar dinheiro fora. Aparelhinho muito top aí. Um aparelhinho que se você for ver ele é bem simples. Mas esse daqui ele tem um poder aí de ajudar você muito a não danificar o seu carro. Vou mostrar pra vocês funcionando. O que que você vai fazer? Mas muitos vai se perguntar, mas eu vou colocar isso daí na onde? Aonde eu vou encaixar e como que eu vou encaixar ali pra mim sempre tá olhando? Vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar ele no meu polo aqui pra mostrar pra vocês também que ele dá em outros carros também. Inclusive no meu carro. Ele marca temperatura e tudo mais. Mas esse daqui não marca. Mas eu vou mostrar pra vocês como ele funciona. E aonde vocês vão colocar aí. E todos os carros tem isso aqui. Então rapaziada, vocês vêm bem aqui embaixo aqui no carro. Vocês vão ver que tem uma parte aqui tipo uma tomadinha. É ali que vai encaixar do plug. E nessa parte aqui ele vai passar todo tipo de informação que tem no seu carro para esse aparelho. Pegou a tomadinha, vem aqui e coloca na parte de baixo do carro. Você vai colocar, você vai ver que ele vai começar a pitar. Vamos entrar aqui dentro do carro. Já com o carro ligado aqui, ele vai começar a passar informações pra este aparelho. Desde RPM, desde temperatura de água, desde temperatura de motor. Desde tudo ele vai passar as informações. Desde quilometragem também, quantos quilômetros você tá andando por hora, tudo mais. Então ele é um aparelhinho muito completo. E muitos canais não mostram esse aparelho aqui pra vocês. Ele faz todo o reconhecimento do carro. Pra ele mostrar. Olha lá, ele começa a escanear. Identifica o carro. E ele vai passar algumas informações aqui pra mim. Olha lá, ele já começou a passar algumas informações. Ele tem a parte de quilometragem aqui também, ó. Você pode ver. Parte de quilometragem, parte de óleo. Então aqui no meio, nessa outra página aqui, ele mostra a temperatura. Ali ó, você pode ver em graus ali, ó. Na parte de cima, onde tá o 54 ali. Então ele vai mostrar toda a temperatura do seu carro. Inclusive que o Ford K ali, ele não passa essa informação, né? No seu painel. Então você vai ter que ter um aparelhinho desse daqui. É um aparelhinho que ele não custa tão caro, né? Mas muitos canais, muitos reviews, o pessoal não mostra. Esse aparelho aqui que pode salvar a sua vida, né? Pode salvar seu dia a dia aí. Porque querendo ou não, a parte de aquecimento é muito importante pro seu carro. Você tem que tá sempre ciente aí pra não estragar as outras coisas. Porque a parte de aquecimento, ele pode danificar muito e te trazer muito prejuízo. Como queima de junta de cabeçote, que aí vai ter que abrir seu cabeçote. Você vai gastar um dinheiro à toa, sendo que um aparelho pode te mostrar as informações do seu carro. Vamos lá. Muitos vão me perguntar. Ah, mas eu vou fixar isso daí na onde? Aonde vai ficar mais um lugar estratégico? Pra mim, sempre tá olhando ali, sempre tá vendo. Na verdade, como o plug fica logo embaixo do volante do motorista aqui, é sempre bom deixar ele mais ou menos aqui, ó. Nessa parte aqui. Você pode ver que ele já tem um negocinho aqui pra fixar no vidro, né? Que ele é uma pressãozinha. Você aperta aqui na travinha aqui atrás aqui. E ele vai grudar aqui no vidro. Então, ele vai ficar numa máxima posição assim, ó. E a hora que ele estiver ligado e você estiver dirigindo, você vai ter essa visão aqui já dele. Pra tá vendo aí, desde temperatura, quilometragem, pressão, tudo mais. Combustível, consumo. Então, ele vai te passar tudo. Então, esse daqui já foi pensado num lugar estratégico. E uma estratégia muito boa aí pra você não perder o motor do seu carro, do seu Ford Ka, inclusive. Porque se você for ver no Polo aqui, ele já tem aqui essa opção aqui de temperatura, né? O Ford Ka já não tem essa opção no painel. Então, você não vai saber se a temperatura tá ali no meio certinho, se ele tá no vermelho. Você não vai saber. Então, esse aparelho aqui é pra mostrar isso pra vocês. É mais indicado pra mostrar isso pra você não tá perdendo aí a parte de cabeçote, parte de mangueira, parte de outras coisas aí que identifica como parte de arrefecimento, né, cara? Porque vocês sabem que o arrefecimento, ele pode danificar muito o seu carro. Pode te trazer muitos prejuízos. Então, pra aquela galera lá que não viu ainda o vídeo sobre esse aparelho aqui, tô revendo com vocês, mostrando que esse aparelho aqui é muito útil agora em 2024, 2025, 2026. E todo o tempo que você tiver o Ford Ka, nunca deixe faltar esse aparelho aqui. Então, eu vou deixar alguns aparelhos aí iguais pra você estar comprando também, pra você estar dando uma olhada. Existem vários aparelhos desse daqui hoje em dia, né, que dá pra você escolher. Mas eu vou deixar alguns aí, né, algumas partes aí que vai ajudar vocês aí a não perder a vida útil do seu motor por parte de aquecimento, parte de temperatura, sendo que existe aparelho pra isso, né? Então, lembrando a vocês que é um excelentíssimo carro pra quem vai comprar agora em 2024, e comprar em 2025 acaba compensando muito. Então, esse vídeo aqui foi mais pra informar vocês ainda que existe uma solução pra isso, né, que é este aparelho que vai ajudar a sua vida útil do seu carro. Então, eu tô trazendo várias séries de vídeos aí, muito importantes pro seu dia a dia, pra você não acabar perdendo o seu carro aí por conta besta, porque dava pra você ver, dava pra você estar por dentro. E eu vou te ajudar aí a não deixar você perder dinheiro, ou perder o motor do seu carro por parte de aquecimento. Então, mais um vídeo com vocês. Espero que esse vídeo aqui tenha sido de valor aí pra sua vida, né? Você que tem um Ford Ka, não sabia dessa. A mulherada, a rapaziada que tá aí comprando Ford Ka, tudo mais. Então, mano, aparelhinho aqui, super útil aí. Até pra você ver quantos quilômetros você tá por hora, quanta você tá gastando de combustível, temperatura de motor, tudo mais. Esse daqui é um computadorzinho de bordo muito eficiente pro seu carro. Então, é isso aí, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Fortalece demais. Então, tamo rumo a 30 mil inscritos e logo, logo a gente vai chegar. Muita fé em Deus aí e muito conteúdo top pra vocês, hein? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri